Oi gente, tudo bem? Vamos agora começar um novo bloco aqui, um bloco de redação. Nossa ideia aqui é falar especificamente da redação para o Enem. Então agora, vamos começar uma série de aulas com o intuito de treinar para a redação e principalmente a redação do Enem, tá? Tudo que a gente vai aprender nesse bloco, acho que vão ser seis ou sete aulas, seis ou sete ou oito, não sei, aulas voltadas para a gente entender como funciona o processo da prova de redação no Enem, tá? Então a gente vai falar do texto dissertativo, técnicas de coerência, de coesão e vamos também investigar como que é avaliada a redação no Enem, tá? Então nessa primeira aula a gente vai começar pelo tipo textual solicitado na redação do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Vamos começar a entender qual é o tipo de redação que o Enem pede. O Enem pede uma redação do tipo dissertativo argumentativo. O que é esse tipo textual? Esse tipo vai convidar você a trabalhar uma argumentação, falar, conversar sobre um tema, dissertar, dissertar é como conversar. Quando eu convido você a dissertar sobre alguma coisa é mostrar o seu posicionamento diante de um tema. Então dissertar é produzir a sua defesa, o seu posicionamento diante de um assunto. E esse tema vai ser no Enem de ordem social, científica, cultural ou política. Sempre vai ter a ver com uma dessas quatro colunas aqui, o tema da redação do Enem. Isso aí já é para ajudar a gente a tentar saber mais ou menos qual será o tema da redação do Enem. É sempre uma surpresa, mas a gente consegue prever quando a gente pensa em sociedade, ciência, cultura e política, tá bom? Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências, que nós vamos estudar também nesse bloco de redação. A próxima aula já começo a falar das competências. Nessa primeira a gente vai fazer uma introdução e vamos falar basicamente do texto dissertativo argumentativo. Elas devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, no ensino médio, basicamente. Nessa redação, quem for fazer a redação do Enem vai ter que defender uma tese. Nós vamos descobrir o que é tese também aqui nesse mini curso de redação. Não é um mini curso, na verdade, é um curso completo de redação. Estou começando agora com a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E a ideia é falar sobre tudo, chegar até o final mesmo, com todas as competências. A tese é uma opinião sua a respeito do tema proposto. E ela tem que ser apoiada em argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Gente, eu esqueci de falar no começo, mas todo esse conteúdo aqui que a gente vai usar para essas aulas de redação está disponível no manual de redação do Enem. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o download desse PDF. E a partir de agora, essa vai ser a sua leitura diária até chegar o dia da prova do Enem. Esse manual traz todas as informações que você precisa saber para ir bem na redação do Enem. Então, eu trouxe todo ele aqui. Eu trouxe grande parte do conteúdo desse manual para essas aulas e a gente vai analisar juntos. Então, para você acompanhar bem essas aulas, você vai ter que baixar esse manual. Está aqui a fonte. É o manual de redação do Enem 2019 que eu estou usando. É o último que foi lançado pelo Ministério da Educação. Então, eu estou usando ele como referência. É o último que foi usado pelo INEP, que faz o Enem. Então, eu estou usando ele como referência. A cartilha do participante, redação do Enem 2019. 2020 vai ser lançado mais para frente. Um pouco antes do Enem, eles vão lançar o manual de 2020. Por enquanto, vamos usar o 2019. É importante que você baixe. Faça a leitura e acompanhe comigo aqui. O texto dissertativo argumentativo, diferentemente do narrativo e do injuntivo, narrativo é quando eu conto uma história. Basicamente, eu narro uma história. E o injuntivo é quando eu dou instruções, eu ofereço instruções, eu dou ordens, eu mando no texto. Eu peço alguma coisa. E também o descritivo, quando eu faço descrições de pessoas, de seres, objetos, lugares. Diferente de todos esses, o tipo dissertativo argumentativo é aquele em que se apresenta e se defende uma ideia, uma opinião, uma tese. É uma posição, um ponto de vista seu, a respeito de um determinado tema. Assim, o texto é argumentativo. Você vai ter que... A gente vai explicar isso já já, que eu trouxe um gráfico bem bacana aqui para vocês. Olha só. O objetivo é defender a sua opinião. Esse é o grande objetivo do texto dissertativo argumentativo. Então, quando você for convidado a fazer um texto dissertativo argumentativo, você vai ter que formar uma opinião e defender a sua opinião. É basicamente isso. Nós vamos nos aprofundar agora. Vamos lá. Lembrando que você tem que acessar o manual, tá? Esse gráfico que fui eu que fiz, é mais ou menos essa a ordem do fluxo de pensamento que você deve ter quando for convidado a escrever um texto, um texto dissertativo argumentativo. Basicamente, nós temos aí, começamos com uma ideia. A ideia já existe agora, nesse momento. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Vamos conversar sobre um problema no Brasil? Essa é a ideia. Vamos conversar sobre um dos vários problemas que estão acontecendo na sociedade brasileira? Vamos. A ideia já foi dada. Mas vamos conversar sobre o quê? Qual é o tema dessa conversa? Bom, nós já sabemos que o tema tem que ser relacionado à sociedade, ciência, cultura ou política só. Só pode ser isso. No caso do Enem, como o manual já falou. Eu não sei que tema é esse. Então, o Enem só vai revelar esse tema no dia da prova. Não dá para saber antes. O que você consegue fazer para se preparar? Estar informado. Ver as notícias. Já é um bom começo para você não ser pego de surpresa lá dentro no dia da redação do Enem, tá? Então, o tema nós não sabemos ainda. Nós já sabemos da ideia. Qual que é a ideia? Vamos conversar sobre um problema. Eu quero saber a opinião de vocês sobre um dos problemas do Brasil. Essa é a ideia. Qual o problema? Que é o tema? Não sei. E uma vez que eu souber qual que é o tema, aí eu vou ter que formar uma opinião minha. Você tem que formar opinião. Se você chega no Enem, na redação, lê o tema e não consegue formar uma opinião sua, significa que você não viu as notícias, você não sabe do que se trata aquele tema e a culpa não é de quem elaborou a prova. A culpa, infelizmente, é sua, porque você não ficou atento às notícias daqui de fora. Não viu, não se informou, não viu jornal, só ficou isolado e não teve contato aí com as notícias, né? Então, você tem que estar informado e tem que ler muito. Só assim você vai facilmente conseguir formar uma opinião no dia da prova, no dia da redação. Uma vez que você tem essa opinião, você vai ter que transformar essa opinião em tese. O que é essa tese? É a mesma opinião sua. Tese é uma opinião. A diferença é a seguinte. Opinião você usa no dia a dia. Pode usar a linguagem popular, pode usar a primeira pessoa, eu acho que... Mas não na redação. Atenção. Eu não estou falando que você pode usar essa primeira pessoa na redação. Cuidado, porque a opinião permite o uso da primeira pessoa. Eu acho que... Só que a tese, não. Tese, você tem que eliminar a primeira pessoa e usar direto. Colocar o seu posicionamento de forma direta. Por exemplo, formar uma opinião. Você está atravessando a rua, de repente, vem um motoqueiro e fura o semáforo vermelho. Está vermelho para o motoqueiro. Para você, você está certo. Você vai atravessar e o motoqueiro vem e atravessa o sinal vermelho, quase te atropela. Qual a sua opinião sobre isso? Opinião. Sua opinião pode ser assim. Olha, eu acho que ele está errado, pois ele poderia ter causado um acidente grave. Isso é sua opinião. Como que eu transformaria isso em tese? Talvez, uma possibilidade seria. O motoqueiro, ao atravessar o sinal vermelho, fere gravemente as leis de trânsito, pois poderia ter causado um acidente. Está vendo como a tese eu não usei eu? Eu só coloquei o posicionamento direto. Coloquei o motoqueiro, ao furar o semáforo vermelho, fere a lei de trânsito, porque tal, tal, tal. Isso é a tese. Quando eu tiro a primeira pessoa e escrevo essa opinião de forma mais culta, formal, sem nenhum erro de concordância e sem usar a linguagem popular do dia a dia. Então, para fechar aqui, opinião é uma coisa mais informal e pessoal sua. Então, tese é quando você tira essa informalidade e transforma em formalidade e elimina essa primeira pessoa. Vai direto ao ponto. Tudo bem? Então, na redação do Enem, o que você tem que produzir lá é a tese e não a opinião. Por isso, não se recomenda que você coloque a primeira pessoa. Eu acho que isso não é recomendado, porque isso seria uma opinião nua e crua. E a redação do Enem, ela pede a tese, sem a primeira pessoa. Tal fato só acontece por causa disso. Eu tenho que ser direto ao ponto, sem usar a primeira pessoa do singular, eu. A primeira pessoa do plural, nós, ela é permitida. Então, você pode usar, mas com moderação. Por exemplo, nós, os brasileiros, devemos nos conscientizar, blá, 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 etc. É um exemplo meio fraco, mas é para mostrar que a primeira pessoa do plural, nós, ela pode ser usada com moderação. A primeira pessoa do singular é que não pode ser usada. Uma vez que você tem a sua tese, você vai ter que apresentar argumentos. Prévias argumentativas baseadas na sua tese, na sua opinião. Então, se eu acho que tal coisa está errada, isso é uma opinião. Quando eu digo, tal coisa está errada, aí já começa a virar uma tese. Eu tirei o eu acho. E o argumento seria o quê? Seria como se eu perguntasse, por que eu acho que está errado? Pergunta para você mesmo. Olha lá. Opinião. Eu acho que isso está errado. Tese. Isso está errado. Errado. Argumento. Por que eu acho que está errado? Por causa disso, está errado. Isso seria o primeiro argumento. Argumento 2. Está errado por causa disso e também por causa disso. Basicamente, é essa a estrutura que você vai seguir para formular uma tese e sustentar com argumentos. Ok? E ao final do texto, você não pode esquecer de propor alguma coisa para resolver o problema. Você não pode escrever uma redação, descarregar sua opinião direta, eu acho que tal, 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 sem... Tem que colocar em forma de tese, ou seja, não pode ser pessoal sua. E também não pode abandonar essa redação sem propor alguma coisa. Pensa numa conversa. Você vai conversar com um grupo de pessoas e você descobre qual é o tema que está sendo discutido aqui. Beleza. Então, você dá a sua opinião sobre esse tema e você fala, ó, isso é assim, é assim, é assim. Pronto. Aí acabou a conversa e você sai fora. Não, não pode. Você tem que continuar no debate e propor alguma coisa que você acha que tem que ser feita para esse problema ser solucionado ou para esse problema ser minimizado, diminuído. Tudo bem? E importante, para essa sua proposta ser forte e ser viável, você tem que responder, no mínimo, a três perguntas. O que você acha que tem que ser feito? Como tem que ser feito? E por quem tem que ser feito? Tem que responder essas três perguntas para você começar a dar força à sua conclusão. Bom, se você não terminar dessa forma, seu texto vai ficar fraco, vai ficar sem base, sem estrutura. Tudo bem? Lembra disso. A ideia nós já temos. Vamos conversar sobre alguma coisa. O tema, só vamos descobrir no dia. Opinião. Você já tem que ir treinando como que forma opinião sobre tudo. Viu alguma coisa na TV, na rua, em casa? Treina mentalmente. Cria uma opinião sobre isso. Forma uma opinião sobre isso. Para você, para facilitar, pensa assim. O que eu acho sobre determinado assunto? Pensa num assunto e depois, em seguida, pensa assim. O que eu acho sobre isso? Essa é a sua opinião. E por que eu acho isso? O que você responder é o argumento. E como isso poderia ser solucionado? Como isso poderia ser modificado para que esse problema não acontecesse mais? Isso seria a sua proposta de intervenção para solucionar o problema. Ok? Basicamente é isso a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E aqui está o texto que vem no manual, que você vai baixar aí no link. O manual diz o seguinte. O que é um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida, a sua ideia, a sua opinião, a sua tese, que é tudo uma coisa só, só que evoluída, mais formal, defender que isso tudo está correto, que você está correto. Você tem que dizer o seu ponto de vista e tem que dizer por que você acha isso e por que eu devo acreditar em você. Por que eu acho, por que eu devo achar que você está correto. É isso que você tem que fazer dentro do seu texto lá no Enem. Se você não fizer isso, só falar, falar sobre o assunto de maneira vaga, sem se aprofundar e sem defender um ponto de vista, você não vai atingir uma boa nota na redação. É preciso, portanto, expor, explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo, porque defende uma tese sua, uma opinião, né? E é dissertativo, porque utiliza a explicação para justificá-la. Ou seja, não basta chegar lá e dizer sua opinião. Você tem que explicar por que você acha isso. E se você trouxer coisas fracas, válidas, isso tudo tem que ser baseado em argumentos sólidos. Ciência, política, tudo que já existe aí nos estudos. Se você não trouxer isso, vai ficar fraco e seu texto pode desabar a qualquer momento. O objetivo do texto dissertativo e argumentativo é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Além de tudo, você tem que ser coerente e consistente, ok? Como apresentar, então, o seu ponto de vista? Primeiro, você tem que formular uma tese. O que é tese? É a ideia, ou seja, a opinião que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema. Tem que ler o tema e formar uma opinião relacionada ao tema. Muita atenção. Não pode fugir do tema. Em argumentos ao longo da redação. Ela tem que estar apoiada em argumentos ao longo do seu texto. E esses argumentos, o que são argumentos? São as justificativas para convencer o leitor. Pensa assim. Eu acho que o time vai ganhar. Por exemplo, vamos supor. Eu acho que determinado time vai ganhar. Isso é uma opinião. Eu acho. Como seria a tese? Determinado time irá, com certeza, ganhar. Está vendo? Já mudei um pouco o modo de falar para virar mais formal, virar uma tese. De novo, opinião. Eu acho que determinado time vai ganhar. Tese. Determinado time certamente irá ganhar. Virou tese. Argumento. Como que eu formo argumento? Eu pergunto para mim mesmo. Por que esse time vai ganhar? O que eu responder é argumento. Determinado time vai ganhar por causa disso. Primeiro argumento. E também por causa disso. Segundo argumento. Isso tudo basicamente tem que estar no primeiro parágrafo já. Olha lá. Cada argumento deve responder uma pergunta. Por que? Em relação à tese que você defende. E as estratégias que você pode utilizar para defender a sua tese são as seguintes. Você pode trazer exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Cuidado com as pessoas que você for trazer para o texto. Tem que ser autoridade sobre isso. Sobre o tema. Pequenas narrativas para ilustrar. Nada de se prolongar muito nas narrativas. Porque isso pode configurar que você mudou o tipo do texto. Aí pode ser que você até ganhe zero. Alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos. São as várias estratégias que você pode utilizar para defender sua tese. Onde eu consigo tudo isso? No jornal, vendo as notícias, lendo bastante. Olhando para a sociedade e não ficar isolado só no seu mundo. E esquecer do mundo lá fora. Tem que ficar ligado nas coisas. Tem que se informar. Tem que ler muito. E aí você vai ter repertório para conseguir produzir essas estratégias argumentativas. Beleza, agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar dos riscos que você pode correr na redação. Eu sei que muitas pessoas estão longe disso aqui. Mas eu vou mostrar aqui porque vai que você acabe cometendo um deslize e caia em uma dessas armadilhas. Olha só. Você pode tomar zero na redação. E quais são os motivos que te levam a nota zero? Quando você traz uma parte desconectada do tema. Por exemplo, quando você escreve lá uma mensagenzinha para o corretor, para o avaliador da redação, pedindo para ele te dar uma nota alta. Isso não pode. Você não pode se revelar no tema. Você não pode escrever o seu nome dentro da redação. Você não pode dizer de onde você vem. Você não pode trazer informações pessoais suas para o seu texto. Isso tudo são exemplos. Isso tudo é exemplo de parte desconectada do tema. Não traga esse tipo de coisa para a sua redação. Tem que ser focado no tema e falar somente do tema. Se você não respeitar isso, a nota é zero. Se você fizer qualquer tipo de coisa que esteja desconectada do tema, a sua redação inteira vai tomar zero. Texto insuficiente. Olha só. Muitas pessoas não sabem, mas o Enem tem um número mínimo e máximo de linhas para serem escritas. O máximo são 30. A folha de redação tem 30 linhas. Então, a minha dica para você que gosta de escrever bastante é diminua um pouco o tamanho da sua letra para caber mais coisa. Então, você não pode ultrapassar as 30 linhas. Tem que ser no limite de 30 linhas. Não adianta escrever fora, não, porque isso vai ser penalizado. Você será penalizado se escrever fora ali do limite das 30 linhas. Não faça isso. E o mínimo de linhas que você tem que escrever para a sua redação pelo menos ser corrigida é de 8. Sua redação tem que ter 8 linhas, no mínimo, para que ela seja lida e que você ganhe uma nota. Se você fizer 7 linhas, essa redação não é nem lida, já é 0. Então, texto insuficiente é qualquer texto que você que produza até 7 linhas no máximo. De 0 a 7 linhas é 0, nota 0. 8 linhas escritas, aí sim, começa a ser lido e corrigido. Só que a nota também não vai ser muito alta com apenas 8 linhas. Fuga ao tema. Fugir do tema também te leva a nota 0. Olhou o tema, tem que falar sobre esse tema. Não adianta chegar lá e ver, ah, sobre esse tema eu não entendo nada. Vou falar sobre outra coisa para ver se eu ganho um ponto a mais. Falar sobre outra coisa que eu entenda melhor. Não. Tem que falar do tema que está sendo proposto lá. Se você fugir dele, falar de outra coisa é nota 0. Você tem que produzir um texto com as estruturas que a gente acabou de falar aqui. Tem que defender a sua tese, tem que ter argumento, tem que ter estratégia argumentativa, tem que ter o ponto de vista seu, sem usar a primeira pessoa, claro. Se você não fizer isso, você não está fazendo um texto dissertativo argumentativo. Se você não fez isso, se você usou um texto narrativo, ou se você trouxe um poema, só escreveu um poema, ou se você escreveu uma letra de uma música, ou se você só descreveu, você está fugindo da estrutura do tipo textual, dissertativo argumentativo. Então, será nota 0. Se você desrespeitar os direitos humanos, você não irá automaticamente para o 0, mas será penalizado em 200 pontos de cara logo. Então, cuidado. Não desrespeite os direitos humanos na redação do Enem e em lugar nenhum na sua vida. Isso vai ser penalizado na sua redação. Claro, se você deixar a redação em branco, é nota 0. E tem outras formas também de levar a nota 0, que estão todas previstas no manual de redação, que você vai baixar e vai ler, tá bom? Cuidado com a nota 0. Sei que é difícil tirar 0, mas muitas pessoas ainda caem em armadilhas. Uma dessas armadilhas é, por exemplo, você fazer o rascunho na folha oficial, e passar limpo na folha de rascunho. Infelizmente, isso acontece ainda de vez em quando. Há pessoas que confundem e trocam as folhas, né? Se você entregar o rascunho na folha oficial, mesmo que seja um texto bonitinho, falando do tema, mas você entregou um rascunho, feito a lápis e tudo mais, será nota 0, tá? Tem que ser a caneta. E no Enem, só pode caneta de cor preta. Tudo bem, gente? E aqui a gente entra agora nas competências. A redação do Enem é analisada, ela é avaliada, seguindo cinco competências que a gente vai começar a estudar a partir de agora. As cinco competências são essas aí, que estão na tela para vocês. A primeira delas, você tem que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, norma culta. A segunda competência, você tem que compreender a proposta de redação, ou seja, tem que entender o tema, tem que aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Nós vamos falar dessa competência nas próximas aulas, que eu vou falar de cada uma, tá? Então, se você não entendeu aqui, nas próximas aulas nós vamos explicar cada uma delas. Só aguardar. Na competência 3, deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5, você tem que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, ok? Nós vamos falar de cada uma delas nas próximas aulas. É só acompanhar aqui essa série de redação, tudo bem? E uma outra coisa aqui, a redação de vocês no Enem, todos devem saber que ela vale 1.000. É a nota máxima que você pode tirar. E olha só como que é organizado esse esquema de soma. Como que você chega ao 1.000? Aqui na primeira linha, nós temos as 5 competências. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5. Cada uma dessas competências tem 5 níveis, né? Tem 6 níveis se você contar o nível 0. Mas o nível 0 vale 0. Então, olha só. Todas as 5 competências têm níveis e cada nível sobe de 40 em 40 pontos. Vejam só. Nível 0, para todas as competências, vale 0, exceto na 2. Na competência 2, se você chegar no nível 0 da competência 2, só tem uma explicação. Significa que você fugiu completamente do tema. Então, se você chega no 0 aqui, a redação inteira é anulada. Por isso que não tem o 0 aqui, porque a competência 2, nível 0, significa que você fugiu do tema e toda a sua redação será 0, será zerada. Nível 1 vale 40 pontos para todas as competências. Nível 2, mais 40, 80 pontos para todas elas. Nível 3, vale 120 pontos para todas as competências. Nível 4, 160. Nível 5, 200. Você pode variar, por exemplo, você pode variar de níveis, dependendo da competência. Vamos lá. Eu estou aqui, tirei 120 na competência 1, fiquei com 160 na 2, fiquei com 120 na 3, 160 na 4 e 200 na 5. Então, eu posso variar a sua nota, ela pode variar de competência, os níveis, tá? E aí, a soma desses pontos de cada competência vai formar a sua nota. Então, a sua meta é chegar no máximo em todas as competências. Chegando no nível máximo da 1, competência 2, competência 3, 4 e 5, você vai chegar ao famoso 1000. Então, a nota 1000 só vem quando você atinge o nível 5 em todas as competências. Se você atingiu nível 5 aqui, na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5 você foi para o nível 3 ou 4, não é 1000. Você vai somar aqui 200, 200, 400, mais 400, 800, mais 160, 960. Se você não atingiu nível 5 em todas, você não chega ao 1000, tá? Então, é basicamente assim que é construída a sua nota na redação do Enem. E o manual está explicando tudo isso, gente. Deixei aqui para vocês. Ele também responde algumas questões comuns, algumas dúvidas comuns. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas a redação do Enem é corrigida por dois avaliadores. Duas pessoas diferentes corrigem a sua redação no Enem. E essas pessoas não se conversam durante a correção. Elas não sabem quem é o outro que está corrigindo a mesma redação que eu estou corrigindo aqui. Elas não se comunicam. Elas não sabem também quem é você, de quem é essa redação, de onde ela vem. Não sabem nem se é homem ou mulher, porque elas apenas veem o texto que você produziu. A redação que você vai mandar, você não consegue se revelar na redação. O texto tem que ser totalmente anônimo para o avaliador, tudo bem? Sendo assim, esses dois avaliadores precisam dar uma nota igual para a sua redação, os dois. Se eles derem uma nota diferente, algum deles errou. Se essa diferença for muito grande, vai para o terceiro avaliador que vai decidir. E se mesmo assim o terceiro der uma nota muito diferente também, vai para o quarto avaliador. E se mesmo assim o que é algo mais raro de acontecer, o quarto avaliador der uma nota muito diferente, aí vai para uma comissão especial que vai corrigir sua redação. Mas isso é muito difícil de acontecer. Então a discrepância que está perguntando aqui é quando há a diferença entre um avaliador e outro. Essa discrepância, se ela for no total maior do que 100 pontos entre os dois avaliadores, ou se elas estiverem a diferença maior do que 80 pontos em qualquer uma das competências, aí nós vamos para o terceiro avaliador. Está aqui, o terceiro avaliador. E assim vai. Ao final, se essa diferença for pequena, por exemplo, vejam só. Aqui, um avaliador te deu todas as competências, ele deixou 160 para você. E o outro avaliador te deu 160 em tudo, menos na 4, ele te deixou com 120. Somando aqui as competências, nível 4 das competências, todas em 160, você ficaria com 800. Sua nota seria 800. O outro avaliador deixou na competência 4 120, então ele te deu 760 de redação. Se essa diferença for só isso, o sistema vai calcular a média, aí você vai ficar com a nota de 780. Se essa nota for muito maior do que isso, a diferença entre os dois avaliadores, aí vai para o terceiro que vai decidir. Tudo bem? Se a discrepância ainda continuar depois da terceira, vai para o quarto ou uma banca presencial composta por três professores que atribuirá a nota final do participante. Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas escritas, os trechos que representam cópias dos textos da prova de redação ou do caderno de questões serão desconsiderados em relação ao total de linhas escritas, valendo somente as que forem produzidas pelo participante. O que significa que você não pode copiar nada da sua prova? O máximo que você pode é aproveitar alguma informação dos textos motivadores e do caderno de questões. Você pode pegar algumas informações ali e escrever de uma outra forma, reescrever com as suas palavras, fazer uma paráfrase, parafrasear essas informações. O que não pode é copiar igualzinho está lá. Se você copiar igualzinho está lá, na sua redação essa linha vai ser desconsiderada e aí a sua quantidade de linhas vai ser diminuída. Se você escreveu um texto, uma redação de 15 linhas, só que dessas 15 linhas, 8 foram cópias, totalmente copiadas do caderno, 15 menos 8 vai dar 7. 7 linhas só que você produziu, 7 é um número insuficiente, você vai ficar com 0, cuidado. Olha aí gente, procure escrever sua redação com letra legível, você não precisa fazer letra bonita, o Enem não pede letra bonita. O Enem apenas pede que você faça uma redação com letra legível, que dê para entender apenas. Para evitar dúvidas no momento da avaliação, redação com letra ilegível, ou seja, que não dá para ler de jeito nenhum, ela não vai ser avaliada, vai ficar com 0, infelizmente. Sua letra tem que ser legível, não precisa ser bonita, só legível. Outra coisa gente, o título da redação do Enem não é obrigatório. Muitas pessoas não sabem disso. Título na redação do Enem não é obrigatório. Se você quer fazer o título, é uma boa ideia, porém, faça bom título, faça um bom título. Títulos fracos, bobinhos, que você só pega o tema e repete lá como se fosse um título, isso não é um bom título, vai ser prejudicado. Em resumo, se você tem um bom título, se você criou um bom título, coloca que ele vai te dar mais pontos. Se você não criou um bom título, deixa sua redação sem título. Se você criar um título ruim e colocar lá, você vai ser penalizado. Então, a redação sem título, ela vale mais do que uma redação com título ruim, tudo bem? Então, é isso. A aula de hoje foi para introduzir a gente nessa prova de redação do Enem. Nós conhecemos aí um pouco do processo de avaliação, como que ela é feita. E, na próxima aula, nós vamos entrar nas competências. Vamos falar da primeira competência. Na próxima aula, nós vamos conhecer como chegar no nível máximo da competência 1. Como tirar 200 pontos na competência 1 do Enem, da redação do Enem, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até lá.